Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, já estou aqui com o nosso super achado de hoje Mas eu vou deixar vocês vendo como é que foi a nossa caçada E eu volto aqui pra mostrar tudo isso aqui pra vocês Então bora lá! E já chegando o nosso primeiro queridinho dumpster do dia E olha ali! Bandejas! Ó, mais uma aqui Bonitas, né? Tem mais! Olha aí! Mais uma aqui, olha! Lindinhas, né? Isso aqui era algo aqui, ó Uma caixinha Tem nada? Não, tá vazio Tá leve, né? Uhum Ai, papel Um, tá vazio Tá vazio Obrigado. 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 Uau. Olha isso. Tá cheio. Ó. Tá cheio, cheio, cheio de coisas lá. Ó aqui. Esse aqui. Nossa. Hum. Tem muita coisa. Ó. Olha. Quanta coisa, né? Cuidado pra não pisar em cima. Uau. Ó, tem uma caça organizadora. Olha. Tá boazinha, né? Vai aproveitar e colocar as coisas dentro? Bem lembrado, hein? Uau. Quanta coisa, né? Tá pulando a florzinha. Tá boazinha. Não sai nem qualquer coisa. Esse aqui? Tá bom, fica até boba. Muita coisa. Ai, que linda essa caixinha de madeira, ó. Tchiu. Aí, vamos aproveitar e colocar as coisas também. Ai. Essas caçamas e esses barulhos. Muito legal, tá? Quer colocar isso? Um pouco aqui. Literalmente cheia. Segura a mão. Acho que é bom... Nossa, tem mais... Quer que eu vá tirando essa caixa daí pra ficar melhor? Pronto. Agora fica mais fácil. Olha, e tem uma outra caixa. Ela tem que cuidar pra... Então, cuidar. Ah, da caixa organizadora. Olha. Tá bom. Tchiu. 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 Será que tem nesses pacotinhos aqui, hein? Tchiu. Ó, tem mais uma florzinha perdida aí, ó. Tchiu. 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 Aham Tirar ela pra fora Olha Aqui é só isopor Mais um quadrinho E aí E aí E aí E aí Tá bom, né? Muitas coisas. Então, bora ver todos os achados. Gente, ó, começar aqui por esse quadro. Olha só. Na verdade, ele é um porta-retrato, né? Mas bem grandão. A única coisinha que tá com trincadinho aqui. Mas fora isso, tá super bom, ó. Atrás. Colocar ele aqui bem bonitinho. E aqui tem mais, ó. Mais quadros. Esse aqui tá com o vidro totalmente quebrado, ó. Mas a moldura tá boa. E são três. Eu acredito que talvez os outros dois o vidro tá inteiro, ó. Só esse aqui mesmo quebradinho. E olha isso. Ah, tem uma bolinha aqui. Você quer uma chave? Olha só. Já dá pra fazer um super arranjo, ó. Flores. Aí. Tem que cortar um pouquinho pra ficar bom. Ó, esse aqui. Cheio de girassol. Folhinhas de automa. Olha. Vai dar pra fazer um arranjo aqui, ó. Daqueles. Tem várias florzinhas, ó. Depois só a gente dá uma arrumada aqui pra ver como é que vai ficar. Ó. Que bonitinho. Colocar. Baixão. Esse aqui, acho que é de fantasia, ó. É um capacete, né? Ó. Capacete. E esse aqui, ó. São tipo uma coroa, né? Pra criança colocar o nome e tudo. Interessante esse aqui. Essa criança deve gostar. Mais uma plantinha. Uma florzinha. Ó. Aqui tem uma bolinha. Ó. Ela devia ter algo aqui, ó. Vamos ver. Olha o mapa. Legal esse mapa aqui, né? Ah. Colorado. Arizona. Acho que é de todos os estados daqui. Ó. Aqui tem um vidro. Do que será que é esse vidro aqui? Deixa eu ver. Ó. Esse aqui é pra colocar latinha. Ó. Acho que até mesmo copo. Acho que dá aqui. Forminha da Hello Kitty. E aqui tem um cofre de tubarão. Baby shark. Esse eu vou colocar com cuidado. Acho que vai. E esse aqui. Ó. Esse daqui acho que é... É pra professora, ó. E aqui temos um outro porta-retrato, ó. Vamos ver se a gente... Acho que deve ser esse aqui, ó. Deixa eu ver se é. A moldura dele... É, ó. É daqui. Nossa, que cor. Legal, né? Uma cor bem bonita. Um verde limão, ó. E mais uma forminha. Olha esse aqui que bonitinho, ó. Também da Hello Kitty, ó. Pra colocar pratinho, docinho, né? E esse aqui. Vamos ver se a gente descobre o que é esse. E esse aqui, ó. Que bonito. Pra gente fazer uma bela decoração. Aí eu já até pensei numa bandeja colocar, né? Imaginação da Andressa. Já vai trabalhando, ó. Uma máscara. Aí. Tá bem fechadinha, ó. E... Ah, será que esse aqui é o meu espelho, ó? Acho que é. É. Olha aí, ó. Quadrinho. Olha esse aqui. Esse aqui é tipo um... Ó, é pra criança colorir, gente. Olha que legal. Tô achando que parece ser coisas de escola, né? Ó, que legal. Aqui, ó. Tem mais esse aqui. Que é desse jeitinho que tá aqui, ó. Pra pintar e ficar no... Nesse... Nesse pulzinho aqui, ó. E esse aqui, bem grande. Olha isso. Ah, também é pra professora, ó. Todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E assim vai. Legal, né? E aqui temos uma decoração de Halloween. Ah, eu acho que esse negócio é até aqui, ó. Ó. Uhum. Aqui mesmo, ó. Ó, mais uma forminha da Hello Kitty. E esse aqui, que eu queria ver o que é. Olha que legal. Ah! Uau! É uma caixinha de madeira, ó. Com várias coisinhas. Deixa eu ver se eu consigo abrir pelo menos um, pra gente ver direitinho. É... O que que é? Ah, é pra colocar em slime. Ó. Vem as massinhas. Aí você vai decorando. Olha que legal. Bacana esse aqui. Ó, dentro tem um adesivo. Ó. Daí você vai brincando assim, né? Legal mesmo esse aqui. É pra criança com... Pra mais de seis anos esse aqui. Ó. Tem mais um. Ai, não é igual não, ó. Muda os bonequinhos e muda as coisinhas de dentro, ó. Achei que era tudo igual, ó. Aqui também tem mais bonequinhos, ó. Mais um. Ah, esse aqui já é igual ao primeiro. É, esse aqui é igual ao primeiro que eu mostrei. Nossa, que legal esse aqui, hein? Bem bacana. Ó, temos um relógio. Isso aqui é tudo coisinhas pra... Pra brincadeira mesmo. Na escola, né? Luzinhas. Ó. Pisca-pisca de LED. São 120 lâmpadazinhas. Ó, mais uma flor perdida aqui. Ó. Forminha da Hello Kitty. E mais essas caixinhas. Olha isso. Tudo bem fechadinha, né? Ó. Aqui é outra. Olha isso. Então, dessa aqui já foram seis caixinhas que a gente achou, hein? Tem mais uma caixinha. Ai, que legal. Ó, é um avental e uma luva. Também da Hello Kitty. É pra criança, será? Deixa eu ver. É pra criança. Uhum. Legal. E aqui temos essa caixa organizadora, ó. Inteirinha, inteirinha. A tampa dela tá aqui. Olha aí, ó. Pra gente guardar coisas, né? É bem... Acho ela bem bacana. Então, super caixa organizadora. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Pra eu ter mais coisa pra eu poder arrumar. Deixa eu colocar a minha caixa que tá aqui embaixo. Ó. E, gente, quanta coisa, né? Colocar a minha caixa organizadora mesmo. E, gente, temos bandejas. Olha isso. Olha essa bandeja. Que coisa mais linda. Não, sério. Muito linda, né? O espelho está quebrado, como sempre, né? Mas, ó. Nada que a Andressa não possa resolver, né? Olha isso aqui. Vou tirar isso aqui. Essa também tá bem linda a cor, ó. Essa aqui é igual a essa, ó. Ó. O espelho também tá quebradinho. Vai dar um jogo de bandeja aqui. E essa aqui, ó. Que coisa mais linda, né? Ai, eu acho incrível essas bandejas. Vou dar uma caixa aqui. Ó, mais aquelas plaquinhas lá, ó. Pra fazer marcação. Isso aqui é bom, né? Pra gente interagir com as crianças. Uma caixinha organizadora. Ó. Pra você guardar essas coisinhas. Aqui. E tá inteirinha, ó. Inteirinha, inteirinha. E é, ó. O ônibus. Pra criança colorir, colocar o seu nome. Olha aqui. Nossa, quanto vem, hein? Ó, esse aqui também é do ônibus. Olha isso. Olha que legal. De forma de bichinho, né? Estrelas. Ó. Esse aqui também, ó. Ah, esse aqui eu acho muito legal. Olha isso. Nossa, lembra do meu tempo quando eu era... Porque eu era menininha, que eu ia pra escola. Era tipo assim, as tarefas em casa, né? Legal mesmo. Bem fechadinho. Pra quem tem criança em casa, isso aqui é bem legal, né? Pra ensinar. Olha isso. Mais um daquele. Ah, e aqui vem figurinha do ônibus, ó. Que acho que é pra colocar, tipo assim, né? Mais uma forminha. Olha, ó. Mais clipe. Ah, esse aqui é lá do... Do quadrinho, lá. O porta-retrato. Ó. E esse aqui pra quê que é? Ah, esse aqui é pra... Pra escrever, ó. Interessante. Ó, tem mais aqui. Aí. Nossa, quanta coisa, né? Olha só. Mais uma plaquinha dessa pra escrever. Aí. Tambor. E mais um mapa. Esse aqui também é outro mapa. E mais aquelas coroas. E essa super caixa aqui, ó. De madeira. É um caixote, né? Só que aqui tá quebrado, gente. Olha isso. Tá quebradinho aqui. Então. Nesse caixote. Tudo isso aqui. Nossa, eu achei bem interessante essas coisas aqui da gente encontrar, né? Todo o lachado é bom, é bacana. E esse aqui também não vai ser despreguiçado, né? Imagina que dó. Que dó, né? Deixar ser destruído isso aqui. Isso aqui dá pras crianças brincar e aprender, né? E de repente eu posso até ver se consigo levar em alguma escolinha, né? Vai que dá certo. Porque há muita coisa. E essa aqui eu acho que deve ser duas telas de pintura, né? Pra gente pintar, ó. Olha isso. Também estão inteirinhas. Ó, mais uma caixinha daquela. Então, são sete dessas caixinhas. Esse aqui, ó. Achei muito legal. Olha isso. É um caderno. E olha que diferente que ele é, ó. Interessante, né? Tipo, imagina. Outra florzinha. E aqui, gente, tem muita coisa. Olha. Muita coisa igual aquelas que eu já mostrei. Olha isso. Aí. Vai dar pra distribuir pras criançadas aí, hein? Olha só. São tudo repetidas, né? Olha esse aqui. Mais um mapa. Olha esse aqui. Esse aqui é diferente. Só mais cinco. Ó, mais aquelas plaquinhas. Só deu coisas agora de escola. Ó, mais plaquinhas. Opa, tá caindo ali. E aqui é outra plaquinha. Ó, só mais duas. Ó. Outra florzinha. Ó, esse aqui, ó. São planetas. Ó. Ó. Mais uma florzinha. E aqui, mais aquelas plaquinhas, ó. Pra noção. Dia da semana, né? Ó, esse aqui. Esse aqui parece ser legal. Ó. Esse aqui é pra colorir, né? Ó, mais duas florinhas. E mais um mapa. Esse aqui, ó. Então, nessas caixas aqui, tudo isso aqui. E agora, por último, nós temos duas plaquinhas. Ó. Essa plaquinha aqui. Decoração de Halloween. E temos essa aqui também, ó. Olha o tamanho dessa. Doces ou travessuras. Gente, então é isso. Esse foi o achado de hoje. Bem diferente do que a gente costuma achar, né? Mas, assim, não menos de desmerecedor, né? Então, todos os achados. É bom. A gente sempre fica feliz. E, de verdade, eu fico muito feliz em encontrar essas coisas aqui, ó. Porque não vai pro lixo. Não vai ser destruído, tá? Eu vou dar um destino, assim, bem bacana. Né? Pra isso aqui. Vou, sei lá, levar em alguma escolinha. Alguma coisa. E é isso. Algum destino, vai. Então, isso é o que importa, né? E, como todo final do vídeo, eu tenho que agradecer a cada um de vocês que assistem os vídeos até o final, tá? Muito, muito, muito obrigada de todo o coração, ó. Um beijo grande pra vocês. Que Deus abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.